Olá, mulheres empreendedoras dessa comunidade linda que está nascendo. Primeiro, eu quero te agradecer por se permitir fazer parte dessa comunidade. Eu hoje vou entregar para vocês três vídeo-aulas explicando claramente sobre as três ferramentas que eu entreguei lá no grupo depois do nosso treinamento. Antes dessas aulas, esse é o primeiro vídeo, quero te falar sobre a importância de ter as ferramentas, tá bem? Então, vamos lá. É importante termos as ferramentas para nos guiar porque as ferramentas é um mecanismo que vai te dar clareza no seu trabalho. E lembra que esse é o foco do nosso trabalho, é conseguirmos encontrar a clareza que nós precisamos para chegar no nível que nós desejamos, certo? Então, as ferramentas que eu vou distribuir, que eu já distribuí, que vou continuar distribuindo para vocês tem esse objetivo, levar clareza, levar produtividade para a vida de vocês. Só que tem uma coisa que é mais importante do que as ferramentas que eu deixei para vocês aqui no grupo é vocês pegarem essa ferramenta e aplicarem suas vidas. Leia, eu não tenho negócio, eu não comecei ainda o meu negócio, essas ferramentas são para mim? São. Todas as ferramentas você pode usar mesmo que você não tenha ainda o seu negócio. Mesmo que você nem está pensando, não sabe ainda que negócio vai começar. Por quê? Você pode pegar essas ferramentas e vocês podem trazer essa ferramenta para a vida de vocês, tá bem? Deixa eu contar um segredo para vocês. Durante 17 anos da minha vida, eu me dediquei à criação dos meus filhos, eu trabalhei em casa. Durante esse tempo eu fiquei estudando, eu fiz vários cursos de empreendedorismo, mas eu não sabia o que fazer. O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei praticando as ferramentas. Então, essas ferramentas que nós vamos trabalhar aqui, elas vão servir em todas as áreas da vida de vocês, tá bem? Então, vamos para a nossa primeira ferramenta. Olá, mulheres empreendedoras, sejam bem-vindas à nossa primeira aula sobre as ferramentas. Como eu falei no último vídeo para vocês, a ferramenta é uma coisa muito importante, mas mais importante do que ter essas ferramentas é entender, colocar elas em prática, tá bem? Esse é o objetivo dessa comunidade. Então, vamos lá que eu vou te explicar a primeira ferramenta. Lá no nosso treinamento, essa ferramenta foi a última que eu entreguei, e vou te explicar. As outras ferramentas, elas eram mais, não vou dizer complexas, elas eram maiores. E então, eu deixei essa por último, para simplificar o trabalho de vocês depois, tá bom? É uma estratégia que eu usei com vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos o quadro, e a primeira coisa a fazer, nessa minha ferramenta, é qualificar neste lugar, nessa aqui, a ideia, eu vou colocar aqui todas as ideias que eu tenho de negócio. Todas as ideias. Qualquer coisa que eu pensei em fazer, eu devo colocar aqui. Por que eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso, porque quando esses pensamentos estão na minha cabeça, eles me deixam ansiosa, deixam o meu pensamento acelerado, e isso vem causar muito mal para você. Isso vai diminuir a tua produtividade, a tua criatividade. Então, a prática certa a fazer nesse caso é ter um papel, e ele está aqui para você, é só você imprimir, colocar aqui todas as suas ideias. Depois que eu coloquei as minhas ideias, é o momento de você parar, pensar, para fazer. Qual é o próximo passo para tirar a minha ideia deste quadro e trazer ele para cá? Então, eu vou começar a colocar tudo o que eu preciso fazer para colocar essa minha ideia em prática, para que ela me traga resultado. E eu coloco, então, aqui nesse lugar, o que eu preciso fazer. E agora começa a ficar mais interessante, começa a ficar mais legal, porque aqui eu começo a ir para a ação, e é onde eu começo a me divertir, e é onde eu começo a ver a magia acontecer na minha vida, tá bem? E às vezes essa magia, meninas, elas vêm com um pouco de esforço, é normal, tá bom? Então, fazendo, eu começo a colocar aqui o que eu já estou fazendo. Cada coisa que eu já comecei a fazer do meu projeto, da minha ideia, eu coloco aqui. E aí, depois de alguns dias, eu estou trabalhando no meu projeto ativamente, recebendo ajuda aqui na comunidade, eu vou perceber que eu tenho alguns passos concluídos. Feito. E aí, eu venho aqui e coloco feito. Deixa eu dar um exemplo rápido para vocês sobre o projeto que eu comecei o ano passado, em fevereiro, que chegou nesse ponto que nós estamos hoje. O BioUma, que era um projeto que eu criei para mulheres, e quando eu fiz essa ferramenta, essa ferramenta, ela me ajudou a começar o meu negócio, porque eu tinha muitas ideias, mas como eu não escrevia, não conseguia ter clareza. Então, eu comecei a ter clareza, colocando passo a passo a passo, e aqui eu tenho uma série de coisas que eu já fiz até hoje. Um ano de projeto, um ano trabalhando para nós chegarmos nesse resultado, tá bem? Então, é isso. Essa é a nossa primeira aula. Até a próxima aula.